Pessoal, você vem ter um pequeno bate-papo com Norberto Moreira, ele que é dono de Ex-Hit, ele que oito anos atrás fazia grande sucesso, vocês podiam parar de ver esse vídeo. Roberto, obrigado por estar ali conosco. E fica até sempre hoje de Porto Mosquito. Hoje, Porto Mosquito, além de pescador, também com cheiro para vários talentos que tem lá. Se é uma garrilha, se é uma sangue verde, se é uma bota também. E, tipo, no mundo de música, como é que você inicia? Como é que você inicia na zona, como é que você inicia no mundo de música? Tipo, sim, em Porto Mosquito, falando de música, eu falei um dono. É um dono que desde pequeno, gostava de ouvir a música. Então, ouvir a música, eu cantava tudo, né? A mim, meu irmão. Então, viveu a música diariamente. Então, ideias de entrar na música, bota, surge depois, que não basta brincar com música. Basta brincar com música, me e com meu irmão, até chegar num ponto que eu não falo, companheiro, você não canta, canta com música. Eu não canto de aliança, não, canta com música. Então, não fica tão brincando com a palavra, pronto, desconectado, basta e panha, uai. Tipo o R.I. Magazine? Sim, tipo o Panha, panha, uai. Então, pessoas bem olhando naquele flow, né? Então, eu falo, mas, assim, eu tenho talento, mas... Eu tenho talento, mas eu tenho que ter visto na música. Então, acaba que não aceita aquele dia, ele era um instinto e capaz. Então, no começo da trabalho, eu não sei. Que ali, tipo, você fala de oito anos atrás ou mais tempo ainda? Mais tempos. E... Em 2010. 2010. Mas, tipo, não sei, mas naquela altura, e fazer música, grava, entras tudo, tinha tio dificuldade, presidente. E, mais que nós conseguimos gravar as nossas primeiras músicas, é isso que eu tive de gravar? Não tive de gravar, não tive de gravar. E, naquela época, era meio complicado, porque, como, na zona... Na zona fora, assim, é complicado, como, a pessoa está... A hora que hoje é um artista grande, até fica aquele caminho longo. Então, não tive que passar para o preconceito, entende? Não passa para o preconceito, pessoas falavam uma... Você não pensa, tipo, pensa uma música, é o quê? Então, nós também não sabíamos dizer que nós éramos capazes, então, não insiste, não insiste, não faze... Canta, não faze a primeira música, e até pessoas, vai, por ser alguém que... Canta, não fazia rumores, mas vai para a barra e de nós, entende? Opa! Certo? E, como é que isso fica? Canto, desenhos, está claro. É, eu não sei. Hoje em dia, hoje em dia, a mim... Ainda tomo aquilo como um exemplo. Um exemplo, uma vez, alguém está falando coisa, o botachinho de rebasta, e fala, não, não, chama para ali. Nós cantamos no sub-palco, porque ali é no provo a tudo. No provo a tudo, zona, zona, e nós, rebeira, tudo fica conosco. Até eu tive que ir para pedir aquele apoio na câmara para não ir para cantar. O vereador teve que sorrir graça. Pensamos, não sei o que é capaz, mas canta, não canta, aquele vereador, para hoje. Não respeita isso. Para hoje, está respeita. Não se faz mesmo a série. Então, aquela coisa, aquela parte negativa, não toma, não quebra tudo, entende? Não quebra, não prova nosso valor, mesmo com o preconceito, não mostra que importa onde que nasce, que importa o lugar que você vive, pode ter um andão, pode subir. Basta acreditar, não é bom? Basta acreditar, não é bom, é isso. É aquilo que é mais importante. E, tipo, eles me mostram alguns, verdadeiros, algumas pessoas, tipo, se está rindo, se está ouvindo, se está lendo, entende? Em termos de família, mesmo se é Samson, ou se já já estávamos, tipo, não há quatro tacadas, que já sabiam de suas capacidades? Certo, a família está acreditada, a família está acreditada, mas não está, mas não está, mas a música está habitada em nós, não entende? O morrinho é uma coisa que não está praticada sempre, e não brincar, não tomar banho, não qualquer coisa, não está sempre, está brincando com música. então, não acaba com que eu fazia algo que estava sempre lá, não acaba com que eu prolonga aquilo que já estava feito. E, tipo, naquela altura, tinha algum artista na zona que as pessoas gostavam, tipo, que eu te espetava, e falava assim, já não tem que cantar para não virar moda, ou na altura gatinha? Não, não, na altura gatinha, não, tipo, a minha conta do Nyonce começa, tipo, antes de Garri? Não começa antes de Garri, Garri não começa, não começa a cantar, graças a Deus, e através de nós, que ele dá ponta para ele sair, nós não passamos para o conceito do país, então, através de nós, ele se sente capaz, mas é capaz de fazer música. Ah, ok, tipo, o Nyonce também foi um espírita na comunidade, tipo, Garri ou a Nyonce, ou assim, o Nyonce consegue, nós, muita consegue. E é mais uma curiosidade, tipo, inspira alguém, você entende? A Nyonce, é bem a Mar, tipo, naquela altura, Júlio Nyonce, minhas suas letras, algo do tipo. Eu falo, é muito obrigado a minha música, minhas letras, minhas letras, por exemplo, é salgado. E aí, vai dar o Mar, você está gostando, amor? Certo, até hoje, depois que eu gravo aquele sol ali, pode ser muito famoso ali, aquela música ali, é só a hora que eu saí ao Mar, que eu estou pensando, aquela música ali. Certo, então, bom, eu trabalho, eu trabalho na Mar, então, você não, 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 que eu sinto paz, eu sinto um local, que eu sinto para isso, eu sinto uma música. Eu gostaria de este movimento, eu me amare, sempre, te cantando, eu conheço uma coisa, eu me lembro, eu me lembro, não, então, eu me lembro, eu fiz um local, eu te amo, eu me lembro, eu te amo, E a música foi hit e espalha para todo lugar, você entende? E a música, conta a história para trás da música, foi aceito, feedback, show, Conte um pouco sobre aquele trabalho. Sinceramente, em termos daquela música, até consegui expressar a palavra mesmo para... Para falar com a palavra para conseguir dinamizar o que passa sobre aquela música. Para morrer aquela música, as pessoas aceitam-la tão bem, tão bem, Que a música mesmo passa, um ano, dois anos, três anos, a música toca bem. Pessoas estão dando seu suporte naquela música, até para as pessoas que estão famosas. E olha, você vai jogar a música hoje, você está rico. Entende? Mesmo sem aquela ideia, aquela ideia... Outros são famosos... Outros são famosos... Se é na Brasília... Se é na Brasília que vou lançar aquela música... Eu estava... Vira lá. Então, aquela música passam só coisas... Positivas. Positivas. Só coisas positivas. Que mostram uma... Não pode. Não pode fazer. Não pode fazer. Não pode subir. Não pode fazer. O que quem está hoje, outras pessoas estão fazendo. Dão aquela capacidade. Dão aquela capacidade. Dão aquela capacidade. Até hoje... Quem lá, quem publica aquela música... Ele está recebendo... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, feedback. Tchau, feedback. Tchau, feedback. Sou positivo. Que mim mesmo. A mim mesmo... Nem que eu imaginava a própria... Mantinha pessoas lá fora... E que se espera algo de mim. Tão forte assim. E... Eu falo um pouco... Letra aquela música ali. Dali ela está falando... Vou iludir aquilo aqui lá. Letra aquela música... Tem a ver com alguma dama de zona que... O conquista, iludiu... Põe... Põe o pulmão na pêta ou morde? Não. Às vezes não está espelhando o trabalho. Não está foco. Não está idealizando as ideias. Não está fazendo qualquer conexão. Nem sempre. Às vezes não está fazendo letra... Por causa de... De passagem de alguma coisa. Ok. Então é... 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 Um trabalho bem feito. Para... A seguinte considera isso. É um trabalho bem feito. É uma coisa que... Que... Que não foi... Que não... Fazia o seu foco nele. Não trabalha ele bem. E... Com calma... E... Resultaram para si, né? E tipo... Nela tua... Não sabia tipo... Para gravar a música... Não tinha um custo. Não tinha chegado de... De grava. Foi tipo... Com os meus bolsos. Com os meus trabalhos. Eu tive suporte. Eu patrocinou o entorno. Não. Com os meus bolsos. E... Mano... Na época... Aquela música... Eu não sei... Quem é que... Que sabe... E... Eu tinha tudo... Tipo... Continua... Postava... Moda Garibos... Entende? Postava... Qualquer artista... Na topo. Mas... Eu tive que dar uma pausa. Entende? Tchau, fãs... Tipo... Vira a pergunta... Para a moda... E... Tem como... Compartilha conosco. Como aqui na altura... Eu vou parar... Recebendo muito... Talento... E... Oportunidade... De... De arrancar... No mundo de música. Mas... Sim... Naquela época... Um par... E... Nunca causava... Um arrependimento nisso. Como... Era o momento certo... De fazer... Aquilo. E de... Pachou... Pessoa... Por... Ficar espantado... Não. E... Subiva... E... E... Tinha um monte de convite... Na... Na Europa... Internacional... Então... Ele se depara... No momento que estava... Na auge da carreira... Entende? Mas... No momento que... Quem para... Era necessário... Para morrer... Emocionalmente... Gastava... 100%. Gastava... Gastava... 100%. E... Por... Normalmente... E... De nome... De quem se passava... Era... Era uma depressão... Umas vezes... A gente estava... No local... E... De repente... Então... Da subindo... Aquilo mago... A gente chorava sem sei o porquê... Entende? Sem sei o porquê... Então... Emocionalmente... Engastava preparado para isso... E tive que parar... Para recuperar... Principalmente a minha vida... E... Que era a super mais importante... E, graças a Deus, gosto, ele está tudo tranquilo. Então, é isso. Tem depressão que é, tipo, por modo de relação com a mulher, ou perda de familiar, de boa, como foi? De boa, foi por dois. Por dois? De outro, por dois. Um, é complicado, mas, tipo, foi dois ao mesmo tempo. Dois, ao mesmo tempo, porque a maioria já passava, já passava um processo de renovação, entende? A maioria, meu irmão, nós era pegado, tudo, tudo, música era a nossa vida. A música era até, me fazia um canto de trem na carreira, eu falei, não, então fazia aquela música ali, para a maioria, mas, se eu acredito em pampara, para a maioria, mas, aquele que nós, aquele que tinha sonho, eu falei, ali, para a minha mãe, fica, peça em de peixe, me fazia aquela homenagem ali, então fazia aquela homenagem ali, que está ficando, até o ouvido, 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 até o direito. Então, eu fiz aquela homenagem, bem para aquele ponto final, na música. Hoje, a depressão, para te olhar, tipo, como disparate, como frescura, e, oito anos atrás, não acredito, mas te olhei a gatinha, nunca sabia, tipo, depressão, era, coisa, e, bom, o que eu consegui passar, para aquela, tipo, para dois pés, e o conseguir, da volta, por cima. Tive um momento, que o Rogán desiste de tudo, por fim, o ouvido, ou, como é que foi, tipo, passa para aquele processo? Tive, 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 por favor, é que, é que, é que foi tão terrível, é que foi tão terrível, mas, e, mesmo, basta reconhecer, como é, eu era um jovem, que, que falava, tipo, olha, quem mora, ele mata a cabeça, ele fala, não, que ela, você não visita, alguém, ele está pegando, se vira da trama, alguém, tem essa cabeça, mata o caminho, se nem, nunca está visita, você entende? Mas, mesmo, basta refletir, é pensamento, é pensamento terrível, que está passando na cabeça, é uma coisa, que é fora do controle, entende? É uma coisa, que, é que, sinceramente, precisa de, de ajuda, de amigos, ajuda de amigos, para, para, alguém que, 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 desabafa, e, principalmente, minha mulher foi, foi crucial na, naquele momento, naquele momento, é, ter aquela força, não está falado, não está falado, de coisa, é, bem, bem, com alguém também, que, 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 mostram, que, mostram realmente, que, que, vida mesmo, mas, Deus precisa de mim, uma, Deus amando, e, então, aquela coisa passa, passa, me, 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 graças a Deus, que, é fundamental nisso, que, 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 recupera. Às vezes, pessoas, estão na rua, mesmo, a vez, está, rio, com alguém, a vez, brinca, com alguém, e na mente, ele é que, ele é que, te seduzi pessoas, a fazer isso, é, todos os erros, né? Então, graças a Deus, um passo, um passo, por outra passo, aquela, e, eu aconselho, que, que, por isso, da pessoa, que, 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 passa, para aquela, ou, ou, está nela, e, que, que, é importante, que, na verdade, é importante, é mais do que a depressão, é, não tem uma família, que é mais do que nós mesmos, que nós mesmos, não tem, obrigação, de estar presente, para nos testemunhar, nossa família, nossos filhos, e, que, é que é a nossa força, mas, o importante é que ela é. A fala de filhos, na altura, eu tinha filhos, Já não tinha filhos, eu tinha, tinha, dois filhos, eu tinha, dois filhos, que ela, também, foi, foi, força, foi minha força, sim, e que ela, foi minha força, então, na, na, na base, de, 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 para, então, eu, coisa que, nunca, não, arrepinti, como, para, amparo, no momento exato, ótimo, boli pena, daquele paus, boli pena, daquele paus, nunca, 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 na vida, nunca te senti, nunca te senti arrepinti, de, tipo, mas fui um tempo perdido, para mim que fui, as pessoas, poderiam, 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 não, você estava na música, hoje se vira, estava avançado, em termos econômicos, entende? Mas, eu me encanta pensar isso, o mais importante para mim, o mais importante para mim, é estabilidade, um alinhão que passa, por momentos, que muita passa, que, quem passa, no momento, quem passa, quem chega no momento, que, não está chorando sozinho, você não sabe, você não sabe, como é que você está passando? Então, é um alinhão que, que está com esse valor de vida, como é que vida realmente, é importante para cada pessoa, um alinhão que passa, porque ela, você que valoriza a vida, já nada na vida, já nada, é que valoriza. Mas, é tipo, passa para uma aprovação de Deus? Não acredito, não acredito que sim, não acredito que sim, é por isso que, eu me, nunca, nunca muito apegado, na mesma terra, é por isso que, nunca muito apegado, na mesma terra, o mais importante para mim, é estabilidade, estabilidade, financeira, em termos, estabilidade financeira, e também depois de saúde, depois de família. solteiro de homem, que sabe, que ele sabe, ele não tem, não é? É, é. E, mano, faz tempo que temos parado, tem pessoas, que é o diabo, outra carta, que sempre tem talento, tipo, vocês reação, como que foi, tibeta, 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 perguntou motivo de parra, ou, como que foi, e a turra, fãs, e, e familiares, que saberam, tem potência, mas, moça, moça, moça parar. tipo, me recebe crítica, recebe bronca, recebe turco, recebe força, como de, e pessoas que, que acreditavam na mim mesmo, como de mim, na época, na época, que ainda dava show, na, 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 na época, não tinha nenhum tipo, nenhum tipo de, de sentimento negativo, para lá. Sempre, sempre, tendo força, sempre, parece que os, que os amigos, que os brincalhão, falavam, vou gostar duro, vou cantar, vou deixar o barulho, eu vou, eu vou, com o músico, tudo, alguém está curtindo música, eu vou tapar, eu vou tapar, música, eu vou tapar, canta, um dia, estava na, estava na mar, o bró, oi, não gostou de mim, foi ali, não sei, de falar, coisa séria, é mais grande que a minha, não sei, de falar, coisa séria, eu falei, é boi ruim, eu falei, aquele que não morreu, eu falei, moça, me dá, agora, me dê, talento, que eu tenho lá, na marca, eu falei, mar, mar, tem, outro, cusano, eu falei, moça, me dá, bolesa, eu falei, eu falei, olha, me linda, senti, temos, a miguelinha, terapia, Eu falo assim, a ser um, você está na peraura, vai lá, larga a marmão, vai cantar a peraura. Então, eu recebi aquele filho bem, que ele sou positivo. Então, hoje uma pessoa acredita em mim mesmo, até mais do que ele me imagina uma mega paz. Mas as pessoas sempre estão dando força. Então, foi graças a Deus que ela, é coisas que me... que me agradeceram. E hoje, oito anos depois, há mais tempo, estou ativo na música. Hoje, praticamente, estou um novo trabalho de boa. Aquele momento certo, de bem. Entra no estúdio, grava, faz letra, processo de fazer vídeo, tudo mais que foi. E... anos atrás, um ano atrás, tive que refletir, tive que parar para refletir nisso, e para morir. Chegando o momento que, hoje, a Manga Puri pensa só na mim mesmo. que, hoje, já... que, hoje, já decidiu fazer um trabalho. Então, tinha pessoas que... sempre, daquele tempo, que dizia, DJ Michel. DJ Michel que trabalha com... atualmente, trabalha com a ERE e minha família. Mas... pronto, ele sabe que ele é um gacinho. e sempre... Na época que ele trabalha com a ERE e minha família, fazia o meu convite, e falava, não, mas... não separaram a música, mas... e vai ter que chegar ao porto, e vai falar com a Manga Puri. Então, depois, eu posso cantar, decidir, na... na fase de trabalho, e falava com ele, e falava, tem um problema, mas o que... que poderia me ajudar, é fazer um trabalho, um instrumento, é mandão. Então, bate aí, medita nele. Então, bate, provavelmente aquela música, já está... música suave, já... Enfim, então, aquele dia, da trabalho, a cabeça, eu fui para o Mori, se você também entra na música, tem que também fazer um gusas decente. Então, Mori... e de forma que eu sei, de forma que eu sei, é na época que estava Tchou, que... na boca do mundo, entende? Então, que poderia... pensar em mim mesmo, que poderia fazer um gusas qualquer, para... para entrar com ele. Então, em frente a fazer um gusas, durante aquele ano ali, eu recebi... pessoas da conta, para... uma certa volta, fazer um convite, até... fazer um convite na... uma canta, na terra fala, não fala, não, 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 só em um quartzo e, depois, a gente sente apto de fazer qualquer show, pronto, não da fazer nada. Já, durante aquele ano ali, não trabalho a cabeça frio, e pão, pão, pão... para a minha regressa. E, que música que você também lançai ali, Mori de Juomo? Falar um pouco dela. Da Kumi. Da Kumi. Da Kumi. Da Kumi. Da Kumi. de música que ela é minha foco principal também e aceitação de pessoas de Boa Ribeira e depois que saiba uma pessoa que está voltou, você dá um feedback? Tudo positivo, tudo positivo, tudo positivo, ainda hoje você está bem na cara, pessoas estão falando, e que dia que você está saindo, e tudo, e minha rubeira, por acaso, não tem uma aceitação inacreditável para pessoas que aconcham, pessoas de praia, e na praia você morre, às vezes alguém de sofrimento ali, mesmo aquela conexão com alguém mas na rubeira grande mesmo, tem que ser uma boa aceitação. E, Yamano, você está fazendo essa entrevista ali, graças a Joe Gomes, ele que atualizou o talento, o trabalho, o volta, tudo, você entende? Antes também, de dar um feedback, tipo de dar um divulgado para sangue perdendo, para aquele que entende, tipo, ele está criando suporte para maltas de zonas, entende? E qual é ele? Ele é de zonas, é meu, é amigo, é família ou mais? É família, é meu primo. É o primo. E é gajo sem igual. Gajo é tipo que toda vez que sempre, 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 ele está falando de música, sempre, sempre a vantagem, se parte, para pôr o volta, também, sempre a volta, também. O velho do eixo, é um jovem que pensa numa pessoa, um exemplo assim, ele é, Ele foi sentindo a proposta para voltar para a música, um dia foi um primo, ele me inscreveu para voltar a cantar. Que importa, olha, que importa o canto que te custa para fazer música, o vídeo, que importa? A Michael Kimpourinho te ajudou. Então, é uma pessoa que me entende uma grande, grande, grande admiração para ele e continua a ser assim. O que eu falo, o que eu falo, o que eu falo, tudo é um dos ônibus, entende? Hoje, a Malta se preocupa com a Malta, a minha comunidade é bonita. E, mano, tipo, depois de alguns tempos parar, um a que vem entre estúdio, um a que foi? O que adapta aquele novo sistema ou chega e foi, suave? Normalmente, a hora que a gente tem uma decisão de ir para estúdio. É por causa de que a gente se preparou, entende? Então, por isso que a gente se preparou, nunca está bem para mim. Nunca gostaria de ir em um copo, mas para mim, é um tipo, é chatíssimo em minha cabeça mesmo. Qualquer coisa errada, nunca fica a cabeça quente, entende? Então, a hora que a gente tem uma estúdio, a gente foca bem, a gente analisa tudo bem. Para mim, mesmo a gente grava rápido, a gente gostaria de ir para estúdio, para ter tempo lá no estúdio. E, então, a gente está bem preparado para isso. A gente está bem, também. A gente começa a focar no trabalho. E, provavelmente, ele trabalha com ele no maior estúdio. Aquele dia que eu fui, eu comecei a cantar, e eu contentei, e falei, olha, quem sabe, nunca esqueça. E, tipo, sim, a hora que ainda vou estúdio, ainda vou ir preparado para isso. Eu estou ficando na área de estranho, não é? E, por volta, ele, por virar um tipo, o teu expectativo é fazer fiturinho com maltas, ou, tipo, não sabe, isso é de música, ou ainda você deixa coisas que acontecesse? Não se deixa que acontecesse. Não se deixa que acontecesse para morrer. E a expectativa é que tenha alto, que tenha alto e que tenha baixo, mas se deixa que acontecesse. Então, hoje, eu consegui dar na música. E isso está foco, principalmente, no meu trabalho. O objetivo é que ele é. Foco naquilo que eu nunca fiz. O resultado é um pouquinho depois. E, em termos de Simão Santa Forna, ele tem mais que um músico que você trabalha, né? Aquele outro, tem a data de sair, ou está lá, que é o que você faz? Não, o salário é aquele. Ele trabalha com o pão de aceitação, entende? O pão de aceitação, mesmo que as pessoas trazem bons feedbacks, mas eu tive que fazer um teste comigo, com mim mesmo, né? Para uma aceitação de público, qual é a aceitação de minha regresso. é uma decisão que eu tomo, é uma decisão que eu tomo para... Se eu consigo convencer pessoas lá fora, consigo convencer pessoas em minhas públicas, isso é de bom tamanho. É de bom tamanho. não quero que eu venha, não quero que eu venha, mas eu não faço um trabalho. Um trabalho, sim. Só que eu faço, entende? E em termos de aquele trabalho que você está vendo, está disponível, naquele canal que ele está ou é nova época, novo canal ou mais? Sim, é novo canal, é novo canal, é novo canal, a pessoa está bem, está pesquisando Norberto Moreira, e está hoje aquela página de aquele vídeo novo ali, já está escrito no canal, já está vendo hoje o acontecimento que está vendo no futuro. Pessoal, na descrição desse vídeo ali, está o link de esse novo canal, está o link daquele músico que acompanhou, se lembra do tempo, não sei, mas tem um estátua para manter esse link, não acaba, não esquece, mas aquele link que se esquece, não é bom, já marca ali em cima, depois não está põe, então nós conferirem o trabalho de minha mano na descrição desse vídeo ali, antes, e nós ouvimos aquele novo que ia sair também, que não está põe na descrição desse vídeo. Mas não sei também hoje, uma artista, a maioria tem manetra que está tratando esse assunto, aquele que é lá, a boa, você pensa naquela, ou ainda está, você acha muito sincero? Não estou pensando nisso, é um processo que não estou falando, é um processo que não está falando, é um processo que não está falando, é um processo que não está falando. Eu não falava, mas não, e a conclusão de nada eu nunca tive. Em termos de pessoas que você gostava de trabalhar com ele futuramente, você faz alguma música junto, ou que tenha ideia? A mim é um tipo aberto, entende? Nunca nunca senti... Nunca nunca subi ombro naquilo que me fazia, nunca gostava. Nunca gostaria de subir ombro, então a mim... Desde que comecei a minha carreira na música, sempre fui aberto com minhas colegas. Nunca procuram pessoas de fama mais altas para me fazer trabalho com ele. Sempre procuram pessoas que... que crê mesmo para construir. Nesta fala de dar oportunidade. Minha desejo, hoje a pessoa, hoje um talento como a mim também. Uma alegria que é a mesma área. Que tem o mesmo sonho. Passou, entende? Então, sempre encogida isso. Nunca descarta de fazer trabalho e discute um patamar mais alto. Nunca uma coisa que ela... Então, é um tipo simples que gosta de fazer trabalho. Quando eu sinto necessário de fazer. Se hoje é uma... Mas eu estou fazendo um trabalho muito bom. Que vale a pena, não estou fazendo. Que eu tenho problema. Tranquilo. É, mano. Praticamente, não sei no fim desse episódio ali. E câmera ali de logo. Como pode deixar uma mensagem para pessoas de burro e beira, para familiares, para amigos, entende? Um mensagem ou um apelo também, né? Sando a boa. É, mas... Antes de tudo, eu só te agradeço a todos os meus povos. Que sempre, que sempre nós teremos força. Nós esperamos que você continue sempre. Que você continue a ter aquela força. Que nós estamos juntos sempre. Ou ali ou lá. Sempre nós estamos juntos. E não continua a ser sempre... Porto Mosquito é um grande. Ribeira Grande é um grande para morrer. Já não conseguimos. Na Ribeira Grande é um concheiro. Já provamos nós. Não podemos ter. Não podemos fazer. Qualquer coisa que outros podem fazer. Então, minha mensagem. Não só para Porto Mosquito. Mas para minha roubeira também. E para Cabo Verdeano também. E ainda fala para... Minha desejo. Minha desejo. Minha aconselho. E para nós lutar sempre. Mesmo que possa ser dificuldade. Mesmo que as pessoas falam... Tipo... Que ela... Que ela que você está fazendo. Que ela é que nada. Que ela é que empresta. Minha aconselho. É que bobo concha a cabeça. O povo sabe que você é que boi capaz. Então, foca naquilo que bobo crê. Naquilo que bobo sente que boi capaz de fazer. Aceita conselhos positivos. Não negativo. Quando as pessoas falam... Que bobo é fraco. Para. 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 Que bobo é capaz de fazer. Não aquilo que pessoas por e pensam. Não por e faz. Então, eu aconselho. É que não mande firme sempre. Naquilo que não te acredita. Para tudo calvardeano. E para o povo sempre. Irmala. 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 離ou. Emabila. Fecha. Es Boa. Masta. Vamos.